Então, vamos para a nossa décima oitava carreira. Então, vamos subir aqui as três correntinhas. E repetir o bloquinho de quatro pontos altos. E agora, são quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... Três... E quatro. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E um espacinho vazio. Duas correntinhas. E faço aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Pera aí. Mais duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E fecho este próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fazer mais três pontos altos pegando na mesma correntinha. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Terminamos. Mais uma carreira. Vamos para a nossa próxima carreira. Que é a décima nona, né? Isso, 19, 19. Então, aqui eu subo três correntinhas, três não, é quatro aqui desse lado, né? Eu faço com quatro pra ficar mais certinho a altura aqui. Com três vai ficar repuxando. E faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Agora, são cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco, tá? E vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Três. E fecho este próximo com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E agora, um espacinho vazio. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E aqui eu vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Termino aqui com os três espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa décima nona carreira. Pessoal, então, agora, vamos pra vigésima carreira. Então, eu subo aqui as três correntinhas, repito o bloquinho de quatro pontos altos. Vou repetir aqui os três espacinhos, faço duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Mais uma vez, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E aqui, eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Fico aqui com um total de dez pontos altos. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Que é bem importante, pra não perder nada. Deixa um joinha também, que é importante pro canal crescer. Então, agora, são dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto em cada um desses próximos pontos altos. Vou fechar esses três espacinhos. Faço dois pontos altos dentro de cada espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. E um sobre o ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E agora, eu preciso fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. Só vou deixar o último espacinho aqui. Então, vamos lá. Só deixo os três últimos pontos altos sem fazer. E agora, vou fazer espacinhos vazios. Então, são sete espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Tenho um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E aqui, eu faço mais três pontos altos na mesma correntinha. E aqui, eu faço mais três pontos altos no primeiro ponto alto. Agora, são espacinhos vazios. Então, são nove espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Tenho um. Dois. Dois. Três. Um. Quatro. Cinco. Seis. Três, sete, oito, e nove. Eu pulo dois, vou no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar pontos altos até ficar com três pontos altos aqui no final. Então, eu vou contar com vocês aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze pontos altos, tá? E agora, são três espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Fico aqui com um total de dez pontos altos. E repito os três espacinhos seguintes. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. E terminamos mais uma carreira. E terminamos também este desenho aqui. Pessoal, então, vamos para a nossa vigésima segunda carreira, tá? Que vai ser a última desta sequência que tem esses dois desenhos aqui, tá? Aí, vamos fazer mais essa carreira, então. E daí, na próxima, é só voltar aqui na primeira carreira. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais duas carreiras com vocês, na verdade. Então, eu subo aqui três correntinhas, viro e repito os quatro pontos altos. Aqui eu vou fazer três espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Tenho um... Dois... E três. Tá? E aqui eu vou fazer... É... Sete pontos altos, tá? Então, tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Tá? E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar esses dois espacinhos. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E agora, vou fazer espacinhos vazios até terminar a carreira. Então, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Pulo dois. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, eu vou contar aqui com vocês pra... Pra gente dar uma conferida. Então, eu já tenho três... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... Dez... Dez... Onze... Doze... Doze... Treze... E quatorze. Aqui no último, eu faço os quatro pontos altos. Doze... 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 Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer mais essa com vocês. Vamos aumentar aqui novamente, então, subo as quatro correntinhas, viro e faço mais três pontos altos aqui no primeiro ponto alto. Agora, vou fazer espacinhos vazios, vou fazer até chegar aqui nesses dois últimos, tá? Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Onze, Doze, Treze. Então, treze espacinhos vazios, tá? E vamos fechar esses dois aqui. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho, um ponto alto no ponto alto, mais dois dentro do espacinho, Um ponto alto no ponto alto, e aqui eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Aqui eu tenho que ficar com um total de dez pontos altos neste bloquinho. E agora, eu faço quatro espacinhos vazios, então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, já tenho dois, Um, dois, três, Três, E quatro. Eu pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer um bloquinho com os quatro pontos altos. E faço três espacinhos vazios, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Tenho um, Um, dois, E três. E faço aqui um bloquinho com os quatro pontos altos, tá? Então, pessoal, agora, deixa eu terminar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Então, agora, é só voltar aqui, olha, fizemos, deixa eu ver aqui, com a carreira que nós fizemos, Agora, vocês vão voltar nesta segunda carreira e repetir, tá? Então, essa que nós fizemos aqui foi igual à primeira, agora vai ser esta carreira aqui. Então, voltem na segunda carreira pra poder repetir este desenho aqui, tá? Então, um vai ficar virado pra cá e o outro pra cá, tá? Uma folha aqui e outra folha lá na diagonal, tá bom? É, deixa eu explicar pra vocês aqui do bico também, até quando que vai ser aumentado. Deixa eu pegar o outro aqui, tá? Que já está pronto aqui. Então, aqui, vocês vão contar nove carreiras. Então, aqui, conta com esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Fez as nove, começa a diminuir novamente, tá? Aqui, a mesma coisa. Conta deste biquinho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Até que diminui, depois já começa a aumentar novamente, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Então, de nove em nove, vocês vão mudando aqui o bico, tá? Uma hora aumenta, outra hora diminui. Então, pessoal, o bico de hoje foi esse, né? Espero que vocês façam com bastante facilidade. O desenho não é difícil, ele só inverte aqui, né? Mas, dá tudo certo, fica um bico maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar fazer ele, tá bom? Então, até o próximo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!